Oi meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, creio com vocês também meus amores Mais um vídeo novo aqui neste canal Então meus amores, como eu estava falando para vocês, que eu já estava vendo em mente O que eu ia fazer da vida, porque eu abandonei lá a banca Então eu quero passar aqui para vocês, que eu já decidi, como eu já trabalhei com venda Eu adoro trabalhar com venda, eu me identifico muito com venda Mas também me deu um pânico, como é que eu vou com 400 reais comprar de mercadoria Então eu fui aqui na minha cidade, visitei umas lojas, duas lojas que autorizou eu passar aqui para vocês Como se tornar uma vendedora delas, que é a Lux e a Califon E vamos lá gravar um vídeo lá, mostrando quais os benefícios que realmente compensam Caso eu queira ser uma vendedora da Califon, ser uma vendedora lá da Lux Então gente, eu quis trazer esse tema de vídeo, caso você está aí, está desempregado E tem pouco dinheiro e quer investir em uma coisa de 300 reais Então nada melhor do que você começar mesmo com lingerie, lingerie sai muito Coisa íntima de mulher, calcinha, essas coisas assim, sai muito Então nada melhor do que você começar a acreditar que a gente começa com pouco, não é com muito Tem gente que quer começar com mil, dois mil, não Então comece o valor que você tem, acredite em você que vai dar tudo certo Então vem comigo que a gente vai na rua, gente Agora eu vou dar um grau em mim, né, que eu acabei de tomar banho Que a gente desceu e eu vou mostrar lá aqui Qual é a loja que mais me beneficia Qual é a loja que eu vejo que as mercadorias é boas Mas é que todas as mercadorias delas são ótimas Então meus amores, já montei meu look Vamos lá pro centro, vou mostrar pra vocês, tá Como é que vai ser essa minha escolha, essa minha decisão Qual é da loja que eu vou escolher Que eu vou optar a ser uma, se tornar uma vendedora Que é na Lux e na Califol Então vem comigo que eu vou te mostrar tudo, gente Olha, não esqueci de apresentar, aqui é o Jardel Ele vai me ajudar, tá A gravar esse vídeo pra vocês Espero que vocês gostem Vem comigo que hoje nós vamos mandar no centro Amores, já estamos na primeira loja, tá Que eu vou mostrar pra vocês Que é na Califol Vem comigo Meus amores, aqui tem muita opção Não só de longe de rir, mas também temos de veridora Gente, eu amo coisa preta Não vai dar certo Porque eu vou vender, eu acho que eu vou ficar com essas peças Todas vêm pra mim Então, eu vou mostrar aqui um pouquinho Caso você se interesse a se tornar uma vendedora Califol Olha, gente, tem peças maravilhosas Gente, amarelo é tudo Então, você vai escolher a base Que você realmente quer montar Então, a meta minha aqui só é 400 reais Aí eu vou te perguntar, né Porque a atendente tá ocupada Mas na hora que ela termina, ela vem atender a gente Tá bom? Vamos ver mais um pouquinho a loja Gente, o atendimento é maravilhoso Pra você que quer vir conhecer a loja Você vai ser bem recepcionado aqui Na entrada, tá Tem um localzinho pra as pessoas ficarem esperando Sentada, olha Top de vai, gente Aqui Então, a loja é super grande Eu estou aqui com o gerente da Califolma, o Romário Ele vai explicar melhor pra vocês aí O que é que se faz pra se tornar uma vendedora da Califolma Oi, gente, tudo bem? Eu chamo o Romário Eu sou gerente aqui da Califolma O gerente de Crateus Pra abrir o cadastro, gente Pra você ter uma renda extra É bem simples A gente tá com a campanha Pra abrir o cadastro com um valor de 299, tá, gente? Só 299 Que você pode comprar no cartão A gente parcela Ou também pode ser também Transferência bancária Pix e também dinheiro, né? A gente se encontra aqui na rua Doutor Moreira da Rocha E também trabalhamos também via WhatsApp Pra todo o estado do Brasil Tá certo? Então, o nosso WhatsApp Nosso contato vai ficar aqui Ela vai passar aqui o nosso contato Abaixo Pra você entrar e contratar tudo com a gente Tá certo? Então, a gente espera você Pra você ser uma grande revendedora de sucesso Califolma É E deixa eu te falar pra ti Uma dúvida que uma seguidora mandou pra mim Antes de eu chegar aqui Lá no Instagram, tá, gente? Ela perguntou Sim, eu tenho meu nome sujo no SPC no Serasa Como é que eu faço? Caso é só em dinheiro, né? Não Você também pode comprar aqui no cartão A gente não tem indústriação nenhuma Não faz consulta É só pra ter isso no controle nosso aqui da loja Tá certo? Então, você que tem restrição do seu nome Você pode abrir seu cadastro E também comprar no cartão Sem problemas, tá? É Muito obrigada, gente Por ter dado esse espaço maravilhoso Pra gente gravar É muito importante, viu? Porque meu crescimento Pra mim poder crescer mais ainda Aqui na minha Não só na minha cidade Mas em muitos lugares Poucas pessoas dão a oportunidade E ele me deu hoje Uma oportunidade pra mostrar E eu sim Vou ser Vamos visitar E não é, cara? Esse meu segundo mimo Tá? Que eu recebi aqui Pelo canal Tô muito feliz Porque realmente Esse mimo tava precisando muito Que era um sutiã Tava até falando pro Jardel, né? Que eu tinha deixado um sutiã lá em Teresina Na casa da minha comadre Na Samara E tá aqui, gente Preto Tava precisando de sutiã preto Que eu não tinha o mesmo De verdade Loja Califon, tá? Gente, foi muito bem recebido Pelo gerente, o Romário E aqui você vai ter várias opções Masculino, feminino E infantil, tá? E tem várias coisas Tem bebidol Tem... Gente, sensacional, tá? E o bom que pra você se tornar Uma vendedora Califon É com muito pouca grana, galera Tá? E um investimento bom Com uma grana extra Solvar a partir Como a gente mesmo falou De 300 reais Já incluindo 300 reais de peça Tá bom, meus amores? Então vamos pra próxima loja, tá? Que é a segunda loja Que é lá na Lux Já estamos aqui na loja Luxo Lojeri Vem comigo também Que aqui também tem muitas Muitas, muitas Mercadorias maravilhas Lojeri Tem opção masculino Feminino E também infantil, gente E também aqui tem A parte só dos fat shop Vou falar agora Com um atendente aqui Pra explicar bem direitinho Como é que faz, tá? Pra se tornar A vendedora da Luxo Lojeri Bom dia pessoal, tudo bem? Eu me chamo Samara Sou consultora da loja também E eu vou estar explicando Um pouquinho pra vocês Como funciona pra vocês Fazer um investimento baixo Com a lucratividade até 100% Esse mês a gente tá com oferta Que você pode estar comprando A partir de R$ 299,90 E já pode estar adquirindo As suas peças Esse valor a gente faz Um parcelamento ótimo No cartão E também você pode estar Comprando a vista Você que prefere E também deixa eu te falar Tem muitos Aí como tinham falado Pra quem tem o nome sujo No SPC Serato Ela pode também Tem um valor Pode estar comprando também Comprando no cartão E a gente vai facilitar também O parcelamento Que bom Tem uma novidade Então mesmo Vamos conhecer um pouquinho Uma loja, tá? Vamos ver E também tem uma área aqui Só do Sex Shop Sex Shop Vamos comigo aqui, gente Eu adoro essa área É a que eu mais gostei, tá? Aqui também tem essas áreas Muito lindas E a área masculina Onde é, amor? Aqui, amor A gente trabalha com tuecas A gente trabalha com shortinho Pra dormir Pijama Tem fit de calcinha Tem a nossa linha gestacional Pra gestantes Também A linha de amamentar Com bolso especial Eu tô da molecada Gente, eu tô me sentindo Uma diva, gente Se eu Eu acho que se eu for vender Essas mãos de risa aqui Gente, eu acho que Só eu mesmo Ficar com todas Porque aqui tem muitas coisas Que eu poderia comprar Gente, o principal Que eu amo Vocês sabem, né, gente? Vou até pegar umas coisinhas aqui Pra fazer o próximo tema de vídeo Que eu já tô gravando a vocês Que é Dicas de sexo Também Entra aqui Olha A Mara fez um local muito bem Com cuidadoso, sabe? Especial pra quem gosta, né? De apimentar mais a vida sexual Gente, eu amo tudo isso aqui Se eu pudesse levar Eu amo tudo isso aqui lá pra casa E aqui as formas também Caso que você queira Se retome Uma vendedora de vocês Você pode também estar comprando A preço de atacado Pra comprar somente produtos Meus amores Esse vídeo eu fiz com o maior amor Com o maior prazer, gente Pra realmente Que você estiver com pouca grana E não sabe onde vestir Então vê esse vídeo E até o próximo vídeo, galera Tchau, tchau